Que que é isso aqui, gente? Rapaz, foi o cardápio mais fantástico que eu já mostrei aqui até hoje. Boa tarde, Nico. Tudo bem com você? Eu estava, viu? Estava bem, Ismael. Aqui é Ismael de Goiás, Minas Gerais. Estou fazendo um evento. Ué! Chama nóis, Galvão. Olha que delícia. Tutu à mineira. Arroz branco com algumas coisitas verdes. Frango assado. Farofa maravilhosa. Não, acho que é um macarrão, né, Lamonier? Parece macarrão farofa. Tem uma salada com ovos de godorna. É godorna, Lamonier. Não é godorna, não. Não, ela fala godorna. Oi, Nico. Boa tarde. Tudo bem com você e sua família? Que Deus abençoe toda a sua equipe. Sou Maria de Fátima, do Mãe de Deus. Mas gostaria que você mandasse um abraço e um parabéns para o meu irmão José Procópio e minha cunhada Glória, que fizeram 50 anos de casado. Aí sim, ó. Doido. Bodas ou bodas de 50 anos. Bodas de ouro. E também para o meu alpimbão, Altair Procópio, que fez aniversário dia 28 do 2. Eu e meu esposo estamos ligados no BG. Vocês são nota mil. Amo suas dancinhas. Amanhã tem dancinha. Amanhã não. Amanhã é quinta, não, Lamonier? Quinta. Sexta-feira tem dancinha. Só dia de sexta. Eu estou todo perdidão nessa... Eu mostrando eu que estava vendo eu e com eu lá dentro. Ai, que desafio é esse que está acontecendo aí, Jarão? Primeiro eu estava lá mostrando eu. Aí veio eu mostrando eu, mostrando eu. Agora eu estou mostrando eu que estava mostrando eu que tinha mostrado eu. É, e aí se alguém tirar uma foto, aí que bagunçou tudo. Boa tarde, Nico. Você é o melhor apresentador do mundo. A sua alegria contagia nosso dia. Sou do bairro Fraternidade. Meu nome é Fábio. Fala, Fábio. Tamo junto e vivo Fraternidade, hein, Fábio. Tamo junto, garoto. Obrigado pela deferência aí. A nossa alegria.